Nos próximos capítulos de Verdades Secretas, Alex será atacado com um facão. O milionário estará saindo de sua sala na Like quando Edgar tentará matá-lo. Robério, porém, é quem vai acabar atingido pelo golpe. Vem saber mais sobre a novela das 11 da Globo com o Notícias da TV. Já se inscreva no canal e curta o vídeo pra não perder nada! O noivo de Liris vai surgir revoltado por causa do suposto estupro cometido pelo personagem de Rodrigo Lombardi. Em busca de vingança, ele dará um jeito de começar a trabalhar na empresa do milionário. Durante um tempo, ele ficará apenas observando a rotina do marido de Carolina até conseguir uma oportunidade de matá-lo. O engenheiro vai ficar à espreita da sala de Alex, esperando que ele apareça. Logo que isso acontecer, Edgar avançará em direção ao dono da Like. Eu sou o noivo da Liris. Vai aprender a não estuprar a mulher dos outros. Alexandre Tiziano vai ameaçar Edgar. Porém, o plano não sairá como ele terá planejado. Robério se meterá entre os dois e será atingido no lugar do patrão. O assessor será socorrido e acabará hospitalizado. Mais tarde, o empresário irá até o hospital tranquilizar o funcionário machucado. Você está completamente fora de perigo. A operação foi um sucesso, vai afirmar Alex. Em seguida, o pai de Giovanna vai ameaçar Estela. Eu devia demitir você por deixar um maluco chegar na porta do meu escritório, dirá Alex, a secretária. Doutor Alexandre, me desculpe. Ele se candidatou à vaga e conseguiu um emprego. Eu só o apresentei para a diretora do RH, vai rebater a funcionária. Quer saber o que vai acontecer com Edgar, Alex e Liris? Então fique ligado no Notícias da TV! Comente aqui o que está achando da trama e deixe seu joinha pra não perder nada! Até mais, tchau tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.